Fala aí galera, beleza? Bitor do Rock aqui, tá vendo esse vídeo que tá rolando aí, que eu coloquei aí? É a prova de que a música, quando é ensinada desde criança, desde pequena, desde menor, vale muito a pena. Olha só essa mãe cantando a música da pequena Seria 2 pra filha. Essa voz linda, olha que voz linda. A voz de Seria é voz linda demais, olha que da hora. Ficou muito bem feito esse vídeo, tá viralizando. E é isso aí galera, pra eu acho que a música, quando é ensinada desde pequena e tal, acalma o misto da criança. Quem sabe a criança vai aprender algum instrumento musical no futuro, ou até cantar. E é isso aí galera, valeu!